Tem governador Valadares, outro crime contra a vida foi registrado no fim de semana na cidade. Esse primeiro caso que a Alessandra contou, nós estávamos falando de um idoso, né? Nesse próximo que ela vai falar, é um adolescente de 17 anos, que foi assassinado no meio da rua no bairro Fraternidade. Nenhum suspeito da ação criminosa foi preso. É, Alessandra, você vai falar de outro bairro, aqui mesmo em Valadares, e agora um jovem, né? Agora, infelizmente, Nico, mais um jovem, mais um adolescente que teve a vida ceifada de forma tão trágica. As investigações suspeitam de que se trata de briga entre gangues, né? O Heliomar de São Ribeira Passos Teixeira, ele foi morto a tiros no meio da avenida de Lermano Rodrigues de Melo, no bairro Parque Fraternidade. Como que teria acontecido isso de acordo com as investigações? Esse rapaz estava numa esquina e aí um carro estaria passado e esses integrantes desse carro teriam perguntado se ele era irmão de uma determinada pessoa. Quando o Heliomar de São confirmou que sim, que era irmão sim dessa pessoa, eles então começaram os disparos, descarregaram uma arma nesse rapaz que não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo, na rua. A polícia suspeita de que o irmão desse rapaz, né? Desse Heliomar de São Ribeira Passos Teixeira, estaria envolvido numa outra execução feita contra uma outra pessoa que era integrante de uma gangue rival. Então esse crime seria uma vingança, né? Porque esse outro rapaz havia sido morto por esse possível, por esse irmão, né? Do Heliomar de São Ribeira Passos Teixeira, então agora para se vingar foram lá e executaram o rapaz. E isso de acordo com as investigações feitas até agora, né? A polícia está trabalhando momentaneamente com essa linha de investigação. E agora as investigações seguem para apurar melhor, né? Como que aconteceu, se realmente se trata disso e também ver se consegue apreender ou prender algum outro suspeito. Nico? Caso sempre tenha uma imagem, né? De algum circuito, de alguma casa ou comércio por pé, que vai mostrar a movimentação. Ainda mais quando fala que tem um carro, né? Então aí localiza a placa e vai chegar em quem são os autores, né? Dessa execução, né? Quer dizer, se é irmão do pulando, sou. Execução está disparada, né? Está definida, né? Como é que pode? Obrigado, viu, Alessandra?